E continua a promoção de camisas aqui na Selimar Magazine, gente, tem vários modelos, tem várias cores e tem numeração, hein, gente? Camisa aqui até o número 7 pra você, tudo com 20% de desconto, bom demais, né? Além das camisas, sabe que tem variedade aqui também, gente? Olha só que lindas as bermudas que você encontra aqui. Jeans de diversas lavagens, várias marcas, são lindas, olha só. Também tem essa que acompanha os cintas coloridas, que são maravilhosas. As bermudas e calças tem do 34 ao 60. Dá uma olhadinha aqui, mais camisas são da promoção também, gente, 20% de desconto. Já forma o look aqui, gente, jeans também maravilhoso, que veste muito bem. E tudo aqui na loja vista tem 10% de desconto e no cartão você pode pagar em 8 vezes. Também tem camisetas super coloridas pra você passar o carnaval, pra você malhar também. Essas são fitness, gente, olha essa que show de bola. Bermudas, aquela bermuda de taquetel, bermuda água, pra você curtir o carnaval, o feriadão prolongado, com elástico ou com cos. É só na Selimar Magazine, gente. Lembrando que a loja é setorizada, tem infantil, tem feminino, tem masculino também, como estamos mostrando agora. E pro carnaval continuando aí a dica especial pra você. Olha quantas regatas em algodão, super confortáveis, diversas malhas aí, também camisetas bem coloridas. Corre pra cá porque vale a pena. Lembrando, no cartão em 8 vezes e à vista 10% de desconto, endereço 1659 da Moraes Barros. É Selimar Magazine, trazendo sempre o melhor pra você. Tradição, qualidade e ainda tem promoção. É só correr pra cá.